A Alesc está mobilizada em apoiar os municípios catarinenses no enfrentamento a eventos climáticos extremos. Em maio, o Parlamento doou 5 milhões de reais ao Poder Executivo para auxílio de cidades afetadas, recursos garantidos pela economia de todos os deputados. A Alesc também debate a criação de novas leis para fortalecer a defesa civil com suas estruturas e com as equipes que prestam socorro às comunidades. Alesc está mobilizada em apoiar os municípios de cidades afetadas,